Música Tercília do Santo D. Tercília nasceu onde? Paiol mesmo Aqui no Paiol? Aqui no Paiol Aqui é Taubaté, né? Era São Luís, agora Taubaté Ah, aqui era São Luís? Antigo era, daqui pra lá era São Luís Agora pertence a Taubaté A senhora pode falar a sua idade? Ou que dia, que data que a senhora nasceu? A idade que eu nasci? Eu nasci 28 de dezembro de 1929 Só que eu fui registrado em 30 29? 29 Nossa, quantos anos que a senhora tem? 86, quase 87 já Quase 87? É Parabéns, a senhora tá firme, hein? Afirme nada Tomou o rendidor A senhora, quando era criança A senhora fazia o que? A senhora brincava ou ajudava os pais? Trabalhava na roça Desde criança Você pensa que é essa moleza aqui Agora, cada bota noção andando pra baixo e pra cima Aí não era não Não era Não era A lei agora é diferente, viu? Não pode pôr pra trabalhar Mas pôr pra trabalhar É melhor que usar droga por aí, não é mesmo? Era na festa nossa aqui Tava feio Tinha três polícia E rebolou a turma aí Ô dona Tercília Pelo que a senhora tá me falando A senhora tem saudade de como que era antigamente Não tem? Tenho saudade Era muito sacrificoso Porque a gente trabalhava muito Não tinha o que a gente tem agora pra comer Porque a minha mãe colhia até essa verdura do mato Pra fazer pra gente comer O que ela fazia de verdura do mato? É, erverão, serralha, né? Caruru Caruru É Tayoba Tayoba nunca Não comia tayoba A minha mãe não fazia Mas a senhora conhece tayoba? Conheço Essa erva de abóbora Estalho de abóbora Fazia tudo Fazia polenta Fazia canchiquinha pra gente comer Porque arroz, às vezes, uma vez por semana A gente tinha arroz pra comer Uma vez É E feijão meu pai plantava Então tinha feijão, né? Porque ele colhia feijão Bastante Feijão Feijão tinha todo dia, então? Feijão tinha Feijão tinha Mas a mistura pro feijão era difícil E que idade que a senhora começou a ajudar seus pais? Ah, meu pai, desde seis anos, levava a gente na roça Pra não ficar zãozando por lá Porque não gostava que juntasse trocinho, sabe? Daí marcava empatadinho Fincava um pauzinho lá Outro pauzinho Outro pauzinho Aí a gente encarpia tudo aquele pedaço Carpinava tudo E se deixava o mato sem cortar Minha pai dizia Ih, o cabrito passou aqui hoje Mas escuta, vocês trabalhavam com enxada pequenininha, de tamanho de criança ou era enxada de gente grande? Enxada de gente grande Depois, quando eu inteirei dez anos, eu comecei a pegar um quarto de empreitada Quando eu inteirei doze anos, eu comecei a pegar meia quadra Depois, com treze anos, eu comecei a tirar empreitada de homem Eu tirava duas por dia e não era empreitada como é agora Turma, pega um pedacinho agora, a gente quer uma empreitada Mas naquele tempo era doze braça medido A doze braça era quatorze palmos cada vara Cada braça? Cada vara Aham Desbraça, aí fala braça, pode ter outro modo de falar, né? Tá certo Mas a gente fala assim, o antigo falava assim Aí o meu pai media doze palmos daquela vara e media oito pra gente Ah, meu pai, agora eu não quero tirar meia quadra, mas eu quero tirar uma Meu pai media Meu pai gostava da gente do trabalho É Ele não gostava de ficar em casa hoje não Mas eu ficava costurando um pouquinho, né? Ele já ficava enfunadinho com a gente Eu não queria não? Não Queria levar pra roça? Pra roça E a escola? Se deu tempo de ir na escola? Ah, meu filho, eu não fui Eu fui quatro dias na escola A professora precisava de uniforme, precisava de um tênis pra ir na escola E ele não tinha condições de comprar Aí eu não fui A minha mãe tirou eu da escola Depois meus irmãos tudo estudou um pouquinho, né? Uhum Mas eu, infelizmente, porque eu era mais velha da mulher Eu tinha que ajudar minha mãe e ajudar meu pai Uhum Mas a senhora aprendeu muito com eles também, não aprendeu? Aprendi a trabalhar Trabalhar aprendi Eu sei fazer tudo as plantas Eu sei fazer plantas de tudo E cozinha? Doce você sabe fazer não? Doce eu sei fazer Eu fiz muita goiabada Um ano eu fiz mil quilos de goiabada Mil quilos de goiabada E porco, galinha? Eu vendi por aí, vendi na cidade Uhum Porco, nós já queríamos porco Mas agora não quero nem saber de porco Não? Não Há muito trabalho e dá um mau cheiro É mau cheiro, é fedido, né? Dona Tercila, e remédio da roça? A senhora aprendeu a usar? Eu aprendi O que a senhora usa hoje ainda? De coisa rapidinho Ah, eu uso Para anemia Eu faço chá de gerbão novinho Tem que ser novinho? Novinho Branco Doce Sabe? E... O planta tem? Para anemia Anemia Já fiz quantas garrafadas que curou anemia Mas curou gente que estava quase com locemia e sarou Mas só gerbão? Gerbão e ruibarbo, Capão Ruibarbo Ruibarbo Aqui na sua casa tem? Aqui não tem Eu tinha ali, mas os patos comeu tudo Ah, eu queria ver como que é seu arruibarbo Ele dá uma batatinha amarela Dá umas folhinhas chatas E dá uma batatinha amarela no chão E? A batatinha que a gente aproveita A batatinha que aproveita E amargo, né? Eu bato com gerbão E... E o vinho E vinho Já bato tudo junto Depois o coco, põe na garrafa e tomando Na hora de comida estava um tantinho Bate no liquidificador, não? No liquidificador Mas e o gerbão usa a planta inteira ou só os brotinhos? O gerbão é as folhas Eu colo ele, lavo bem, deixo enxugar bem Depois eu pico tudo no liquidificador e bato Uhum Com o ruibarbo E o vinho qual que é? Hoje mesmo eu mandei comprar Hoje não, ontem Mandei comprar Salsa parrilha Ah Pra pôr no vinho branco E... 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 E o... É vinho... Eu comprei... É salsa parrilha e o ruibarbo Pra pôr no vinho branco E meu filho tá com aranha mordeu ele E ficou com sangue muito ruim Ah então é pra limpar o sangue? É... Brota por um... Pra todo lado Tá Aí eu disse, você vai tomar minha filha? Ele disse, vou mãe Daí eu mandei comprar, temperar e deixar lá na cidade porque ele mora lá Ah... Já perdi tomando Na hora do almoço um tantinho, na hora do jantar outro tantinho E é muito bom E a senhora conhece remédio pra verme? Remédio pra verme? Isso Do mato, sim Pra verme eu conheço Que que a senhora usa? Pra verme é houtelã É picão preto É Santa Maria Tudo é um santo remédio Mas faz chá disso aí não? Pode fazer chá, pode fazer... Pôr também no vinho se quiser né Aham Que é muito bom E leite ferrado a senhora já fez? Leite ferrado eu fiz pra criança aguada Criança aguada? É O que que é criança aguada? Ah, porque criança passa a vontade de comer as coisas As bichas atacam Porque médico não sabe disso Médico já ia operar um menino lá na cidade Que nem ele sabia porque Porque ele fez o ultrassono e não mostrou o que que é Aí trouxe na minha mãe Minha mãe era benzedeira Ah Tem retrato dela ali no postinho Tem retrato? Será que eu consigo entrar pra tirar foto dela? Ah, dá Dá pra entrar sim Eu vou lá depois É Daí a minha mãe fazia os remédios O pai do menino De oito anos Tava desesperado Ele tirou o menino lá do hospital Com harta pedida Teve que assinar pra tirar o menino Porque o médico não queria né Que outro dia ia operar o menino Cortar sem saber o que que ia fazer Aí trouxe a minha mãe De noite Chegou de noite Uma menina deitada Oito anos Mas deitada no braço do pai Igual que teve esse morro já A minha mãe deu uma oraçãozinha Que ela fazia né Coitado Já foi também E ela fazia a oração dela E daí pegava os matinhos dela E dava tudo pra levar Pra fazer o chá Fechar A mãe Minha mãe falou Outro dia que eu fui pra roça Passei lá Ela disse Ah coitado do homem Trouxe o filho dele aqui Tirou do hospital pra trazer aqui Mas o menino já tá morto O menino não vai viver mais Passou dez dias Trouxe o menino Pra minha mãe ver Mas o menino pulando Sartando pra todo lado Que foi que ela deu mesmo? Ela deu Ah ela bebeu né Porque ela fazia oração também É Mas ela ensinou Os matinhos dela Isso eu não sei O que que ela passou pro menino Eu sei que o menino Diz que foi um pacote de bichos Que já tava Poudo tudo por dentro E a senhora não aprendeu Benzimento com ela? Ah Benzimento Eu De bichos eu não quis aprender Não? Ah ela era muito preocupada Ela né Ah eu tava dormindo Madrugada Chegava Carro de gente pra ela benzer Pra ela ensinar remédio Então a senhora não quis a vida Eu não quis não Ah eu benzo de ar Quando aprendi Apanhar ar Sabe? Já veio gente aqui Japonei Buscou eu no mercado Na banca do mercado É Buscou eu lá Pra ir na casa A mulher dele Foi buscar eu No mercado Pra ir na casa Do japonês Porque o japonês não saia do quarto mais E daí Diz que a senhora benze Eu digo Ah eu benzo A senhora não quer lá em casa benzei Meu marido Meu marido não sai nem do quarto mais Eu falei Vou ué Aí cheguei lá na casa Diz que a senhora Tenha preparo lá Daí ela disse O que que vai Eu digo Vai alho, arruda E um pano branco E uma garrafa branca Aí disse Vamos lá Eu arrumo a arruda Tem na vizinha Eu pego lá Aí fui lá Benzi o homem Desse dia que eu benzi Ela falou que ele Não voltou mais no quarto Ele ficava três dias Estava no quarto Fechado Ele não podia ver a caridade Tá Eu benzi A mulher disse que ele Nem ficou no quarto mais Dona Tercília As pessoas que vai ver esse vídeo Elas não sabem o que que é ar O que que é ar? Ar apanhando É reflexo de vidro de carro Se o senhor comer Olhar no espelho É perigo Aqui já chegou gente pra tirar Que tava com a tortida Boca Tortida o olho Tudo E sabe Dava até medo De olhar na pessoa E benziu É Benziu três dias Depois mais nove vezes Ah endereitou Ficou tudo bom Então uma vez só Não dá certo Tem que ter mais de uma vez Ah tem que ser mais Não tem gente que já veio aqui Que é o meu sobrinho ali Tava louco de dor de cabeça Uma doida dor de cabeça Ele veio aqui Mandou falar se eu benzi ele Eu disse benziu é Por que não Aí ele veio aqui Eu benzi Não precisou benziu mais De uma vez Uma vez só Ele tava desanimado Já tinha tomado muito remédio Aham Não passava dor E vamos falar das festas antigamente Na época de junho Tinha festa de São João Tinha festa de Santo Antônio De São João E de São Pedro Ah tinha três festas É aqui embaixo É aqui embaixo Tinha um senhor italiano Que festa de São João Que festa de São João Que festa de São João Santa Cruz Santa Cruz Santa Cruz Santa Cruz que é pra doer do bairro Santa Cruz que é pra doer do bairro Santa Cruz que é pra doer do bairro Não É Santa Cruz que é pra doer A Santa Cruz dei que criou esse bairro eu acho Porque a minha geração é uma raiz daqui Meu vô, meu bisavô, tudo nasci de criar daqui Meu pai nasci de criar daqui Eu fui nasci de criar daqui É uma raiz daqui é Guedes 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 Ela tem um pouquinho de olho puxado Não Chamava eu até de japonesa Mas não tem Não é não né Não Meu Meu avô Pai da minha mãe Era assim meio 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 bugre Meio japonês Meio japonês Aham Era Era tão engraçadinho Meu avô Dona Tercília Que coisa de artesanato A senhora aprendeu a fazer uma peneira Um crochê Não aprendi Então a senhora foi mais pro lado do seu pai né Mais pro lado de roça De roça né É Não, eu aprendi a fazer tricô Mas depois eu casei Depois de mais velha né Eu não tive mais tempo Porque eu trabalhava muito Casei e trabalhava mais ainda Aí tem que ajudar meu marido Nós criamos filhos com dinheiro de planta de verdura Quantos filhos a senhora teve? Eu tenho onze Tem onze ainda Tem onze ainda Tudo vivo? Tô onze vivo E mora tudo lá na cidade Todos foram pra cidade? Tudo tá lá pra lá Graças a Deus Porque aqui não dá muito pra viver mas não Eu criei meus filhos aqui Mas se fosse viver aqui agora não dava mais não Por que que não dá mais? Ah não dá Porque nós vivíamos da planta Agora todo mundo planta O tempo que nós começamos a plantar tomate Só nós plantávamos tomate aqui Só nós plantávamos tomate aqui Depois foi todo mundo criando a planta de tomate E o meu marido era carreiro e tropeiro Ah é? É, trabalhava com burro e puxar carvão Depois virou, trabalha pra fazer aqui em Lambique Ele ia entregar pinga na atividade em São Luís Mas tudo no lombo do burro? Tudo no boi Aí era carro de boi Aí era carro de boi? É, o burro era pra puxar cana Pra puxar leia no lombo do burro, né? Certo E o carro de boi era pra entregar pinga Tanta coisa, sabe? O lugar que dava pra entrar carro de boi Ia buscar cana no carro de boi também Tá certo E aqui não passava tropa de gente vendendo coisa assim? Tecido, comida, não? Aqui não passava? Aqui não Mas aqui não era estrada Taubaté, Ubatuba? É Ah, tecido passa, de vez em quando passa vendendo Não, mas antigamente tô falando Não Antigamente não? Não, nós tinha loja por aí A gente ia comprar o paninho mais baradinho Pra fazer roupinha pra gente Aquele tempo, sabe? Aham A roupinha, o paninho que a gente comprava era... Um... Como é? Um... Dez tonho Um... Tostão Não, dez tostão Era... Agora não sei nem dizer mais, senhor Eu acho que eu tenho um pouco de dinheiro antigo, hein? Ah, é? É Mas é aquele tempo É difícil contar pra turma agora Não entende Porque era... Um merré Depois virou... Era dez tonho Dez tonho Esse dinheiro O dinheiro Eu lembro um vestidinho Que eu comprei vermelho De pintura branca E eu paguei Dez tonho Um metro É... Minha loja ali embaixo Aqui mesmo? No bairro? Sim Olha só Legal Então tá bom É Dona Tercila Eu tô gostando muito de conversar com a senhora, viu? Se der eu quero voltar aqui mais pra conversar Quando eu vier trazer o filme pra senhora ver Pode voltar A gente conversar mais Que eu gostei que a senhora tem uma conversa boa A senhora gosta de falar Mas a senhora fala muito bem Até a minha neta É A neta que diz que alguma coisa eu não falo como eles falam, né? Eu falo um pouco diferente Eu puxo uma R, né? É É É o caipiro antigo, né? É É Eu falo reio Eles fazem caçada e eu falo arreio Reio sabe o que que é? Aquela coisa de surrar Sei Chicote, né? É, chicote E eu falo o que mais? Aí eu falo um pouco depois que eu falo Que eles dizem que eu falo errado Eu digo ah, mas não é errado Agora tem uma... Uma neta que é professora de língua Ela disse não A senhora é que fala certo Uhum Tem gosto também, né? É É cisne É cisne? Que faz esse barulho? É É É cisne Eu quero que a senhora apareça O marreco foi pra lá na casa do vizinho e não mortou hoje Aham Ele foi pra lá e... O marreco também Ele não quis voltar Não, eu vou ter que comprar tela e encercar tudo ali É, porque senão o papai de um dia não voltar mesmo, né? O cachorro pega O cachorro pega E esse engenho de cano só não usa mais? Eu usava, mas agora não uso mais Desde que meu marido morreu Aham Parei de fazer rapadura Ah, senão fazia rapadura também? Fazia rapadura também Fazia pinga Fazia pinga? Fazia... Mas cadê os alambiques? O alambique tá ali no fundo O alambique é aqui, ó Aqui Com licença Olha lá o alambiquezinho Mara ali É E nesses aí eu punho a garapa pra fermentar Tá certo Tá certo Ele não tava a garapa Depois que ele não tava fermentado Ele não punha a garapa Pinha fogo Se a senhora ficar do lado dele Fica mais legal a senhora falando Como é que era assim? Nesse de plástico aqui que a senhora colocava? Aqui eu colocava a garapa Aqui nessa casa d'água eu colocava a garapa? É aqui Esse aqui era um tambor Daí ela cortou depois Tá Mas era um tambor grande E esse aqui Daí eu enchi esse aí de garapa Aí quando ela parava de fermentar eu punho aqui, ó Mas pra fermentar a senhora colocava alguma coisa pra ajudar ou só deixar? Só Só deixar? Só põe na garapa Ah já Às vezes eu ponho um pouquinho de fubá no cachinho e põe junto Ah um pouco de fubá ajudava Ah é Tá Aí depois tira aquele capelo ali Põe lá na garapa Depois que tá limpo ali Põe ali e põe fogo aqui Tá No começo põe um baçantinho de fogo Depois a gente maneira o fogo Tá Quando começa a correr pinga porque ela corre por aqui Aí vinha pra cá É Ah é aqui né? Aí Esse cano aqui né É A pinga O suor da garapa saia aí a pinga Tá certo Saia as aí com 30 graus A gente ia maneirando e deixava com 20 graus Tá Daí parava E a pinga de cabeça usava ou jogava fora? A pinga de cabeça não Aí saia a pinga de cabeça primeiro Então Daí deixava sair nas outras Daí deixava com 20 graus só Ah depois misturava uma com a outra é isso? Deixava aí correndo até ficar 20 graus Até ficar tudo 20 graus É Porque com 30 graus já é pinga de cabeça Tá E aí a senhora tem um medidor de grau? Eu tenho Tá Eu nem sei se meus filhos levou Já levaram Eu ia vender lambique e meu filho não quer que vende Ele vai ficar Vai levar na casa dele pra sentar lambique O engenheiro que vai levar também Mas ele vai fazer pinga será? Ele diz que vai Vamos ver né Ele gosta Gosta Tá certo É Eu também no fim No fim não tem que fazer Depois ele ficou doente Aí eu que tinha que fazer Uhum Eu ia cortar a cana Ah a senhora cortava a cana e tudo? Nossa pra lá da estrada que era o meu carnaval Uhum Ia lá no sedinho cortava a cana Que no 9 e meia a turma ia buscar Punha a cana na perua Aí daí vinha e moia a cana e punha aqui Aí dois dias, três dias eu tava pôndo lá pra fazer a pinga E como é que a senhora sabe que tá pronto? Quando para de borbulhar ou não? É Ela ferve Às vezes até se deramava aqui Sei Tanto que ela ferve quando tá fermentando Uhum Depois ela para Daí limpa Porque ela tá limpinha que a gente põe pra fazer a pinga Uhum Aí sai uma pinga bem gostosa, bem cheirosa Que tá limpa porque a sujeira desce? Como que é? A sujeira assenta A sujeira assenta E a garapa fica limpinha em cima Aí já sabe que tá no ponto de ferver Aí tá no ponto de pôlar pra ferver Tá certo, entendi É Tá pouco de trabalho mas é gostoso É Eu gostava aquele tempo né Agora eu não aguento mais Hoje eu fui lá no sitinho lá no fundão Quase não aguentei chegar lá E ali é seu ainda lá? Lá eu dei pro meu filho A senhora deu pro seu filho Pra cá deu pra uma turma de filho e pra cá deu pra outra turma Que é mais pouco Uma pergunta, a senhora tomava pinga que a senhora fazia? Eu não Não posso Não Uma vez eu tomei pinga com limão Meu velho Eu tava meio desanimadona Não, meu velho pegou de si Deu um copo de pinga com limão e deu Aí Deu um golinho pra você ver com uma anima Ai eu tomei Eu peguei o copo Mas aí eu gostei Tomei quase tudo Mas não era assim Ai deu uma dor de perna Não subia na cabeça doía a perna Doía a perna? A pinga pra mim não dá Vai na perna vai na cabeça Mas também só desculpa falar Mas só tomar um copo de pinga? Eu pinga com limão e açúcar Ah mesmo assim É É muito forte Mas eu também Eu não pensava desanimada mesmo Deixa eu tomar Mas daí nunca mais? Ah não Uma vez eu tomei um porre de vinho também Aí só era menina ainda Meu pai quis dar na gente É Meu pai bebia cachaça pra valer sabe? Aham Mas só que daí Eu tomei um porre de vinho ali embaixo Com a minha A cunhada minha Mas não Era tudo mocinha novinha Aí ela disse Vamos tomar vinho? Ela roubava do pai dela Que ele tinha bar E daí Abriu a garrafa de vinho E nós fomos tomando Tomando, tomando Quando fui pra casa Quando não aguento eu cheguei em casa Dá dor de cabeça vinho não dá? Ah meu pai queria dar na gente Nossa virava tudo Virava? Virava tudo Meu pai queria dar na gente Eu digo ah pois é pai Eu aprendi com o senhor mesmo Oh Dona Tercília Já que nós estamos falando do seu pai Como é que foi quando o seu esposo Foi pedir a senhora em casamento? Ah Era tudo sem jeito Ele chegou e disse Eu vim Eu vim pedir pra me casar com a Tercília Ele era muito simples também Aí eu pedi pra me casar com a Tercília Meu pai diz Ah tá bom Tá falando Não Vamos ficar pra seis meses Né? Aham Seis meses depois Mas Foi antes de seis meses Me casamos Antes de seis? É mas é uma tristeza A gente casar sem ter nada né? Mas e não teve festa? Nada? Não teve festa Eu fui morar pra casa da minha sogra Casa da minha sogra Era assim de gente E eu sofri lá Lua de mel nem falar então né? Ah nem falar Nem dinheiro pra ir no cinema não tivemos Nem Ah tristeza viu Primeiro a gente era bobinha Agora não tem bobo mais não Não Hoje não tem mais Meu pai dizia bobo Ele era catorze Morou quinze Oh Dona Tercília E o namoro de vocês como que foi? Como que era namorar naquele tempo? Namorar era de longe né? Meu namorado Eu ia lá em casa Nós tinha um bancão de madeira assim Meu namoro sentava lá Meu pai aqui e eu aqui Depois que saia não podia acompanhar nem até na porta Nem podia ir na porta? Não Ah não podia Não escrevia cartas assim? Cartinhas Não Não sabia ler também né? Eu não sabia ler Ele sabia mas eu não Mas depois já foi mudando meus irmãos Já foi mais diferente né? Eu porque era mais velha já era mais Sofreu mais né? Mais vigiada Mais vigiada né? Mais sofrida Porque trabalhava mais também Aham Que eu ajudava meu pai Ajudava minha mãe em casa Chegava de tarde A minha mãe dava crianças pra gente olhar Pra ela fazer o serviço dele Então fala nisso A senhora teve seus filhos com parteira Ou foi no hospital? Algum foi aqui na roça E alguns foi no hospital Algum foi na roça? Algum foi Mas todos foi parto normal? Parto normal E a senhora fez resguardo, dieta? Ah não fazia muito né? Porque a gente não tinha tempo pra fazer dieta Porque a gente tinha que trabalhar Já tinha que voltar a trabalhar Ah saia do hospital Chegava em casa E ia pra gente lavar roupa A gente que fazia tudo Uhum É a gente foi sofrido sim Hoje a turma tá no berço de ouro Porque ninguém trabalha Que nem a gente trabalhou não mesmo? É Não trabalha Verdade E assombração? A senhora já viu alguma na sua vida? Não, meu pai viu? Seu pai viu? Meu pai viu Você já acredita nisso? Olha eu nunca vi No dia que eu ver eu vou acreditar Não, mas não queira ver não Meu pai viu Foi lá Lá a estrada era por aqui Aham Meu pai foi num mutirão lá na Rocinha Aham Aí quando meu pai veio do mutirão de noite Foi uma fantasma mais da altura de um poste O olho dele parecia um farol de carro Uhum É que ele tenta nem carro Ele não passava por aqui sabe Mas a fantasma parecia que o olho dele era um farol de carro Uhum Aí meu pai que pensou Diz Pra mim passar perto dele Pode ele baixar em cima de mim Que é muito alto E se eu passar Se eu voltar pra trás Ele vai atrás de mim Meu pai Seja o que Deus quiser Daí pegou a enxada que tava no ombro Pegou uma cruz no peito Pegou uma faca Porque ele sempre andava com faca mesmo Pegou a faca e põe uma cruz na boca A enxada aqui Que tem uma cruz Uma cruz na boca A fantasma pula Um estrada velho que tem bem pra cima O fantasma assustou então? Deu caminho pra ele passar Ah deu caminho Meu pai é muito corajoso Uhum Muito corajoso demais E a Fala a senhora aí Como falar alguma coisa Agora a gente conta pras criançadas Porque o lobisomem também existe assim né Uhum O senhor acredita? Sim O lobisomem existe Porque meu vô pegou o lobisomem no galinheiro Deu uma surra E era o compadre dele Que era o lobisomem Que era uma pessoa que vinha em lobisomem É É uma pessoa que vinha em lobisomem E eu E toda noite que o barulho no galinheiro O meu vô disse Ah hoje eu curo o lobisomem Aí pegou um rei E foi lá no galinheiro Quando fez barulho de galinheiro Ele foi lá correndo Pegou Fechou para o galinheiro Deu 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 no lobisomem Machucou o lobisomem Aí Mas ainda não sabia que era o compadre dele Que era o lobisomem Aí Quando foi um Um tempo O homem contou Eita Compadre Chico Era Meu vô era Francisco Ei Compadre Chico Você deu uma surra em mim Você Acabou com sem vergonha Por que que você foi lá Aí No fim Não ficou nem com raiva Meu vô Porque Meu vô chorou sem saber que ninguém estava surrando É Mas surrou Machucou o lobisomem Porque quando a pessoa é lobisomem Ela não sabe né Que ela vira o lobisomem Não sabe E corpo seco A senhora conhece? Corpo seco Nem Não conheço E passavam lá em cima Não quero ver nunca A senhora não quer ver não Saci Essas coisas Ah saci Saci Tem história de saci sim Conte O saci Nós morava na casa de sapé Que tinha lá Que fundãozinho Aí Eu dormia junto Com a minha irmã Porque a gente era tão pobre Não tinha muito coberto Então eu dormia junto Não tinha muito coberto né Aí E tinha uma gata em casa E tinha uma biquinha lá Que corria atrás da casa Chegou de noite A gente via aquele barulho em água Barulho em água Barulho em água Barulho em água E a gente escutava aquilo lá Depois veio Uma gata moiada Socorro em cima de mim Socorro em cima de mim Com a minha irmã Que nós gritamos Pai do céu Tem um gato pulando aqui A gente morriado Não sei o que Meu pai levantou Foi lá Não viu nada A gata pulou por cima Saiu por fora E o saci Ficou pra cima Um canavial que tinha E subiava Subiava lá Eu conto pro senhor Eu não sei o senhor Que diz não Mas isso foi pura verdade Viu? Não é mentira não É verdade mesmo Então a minha A minha Natalia Alec Que é que eu conto Todas histórias Pra eles Que nem eu tô contando pro senhor Tem que contar pra eles também Certo Mas é Existe sim Eu já escutei Histórias disso assim É do jeito que eu só falo Fica subiando assim O meu pai contava Quando começou Aqui não passava quase de carro Sabe? Era muito difícil Pra gente ir na cidade Era muito difícil Era o caminhão leiteiro E tinha um ônibus Pega a checa Que começou aqui Foi isso E daí meu pai Dessegou o saci Um dia Segurou Passou o dedo lá atrás Do caminhão Do carro assim E o carro não saia do lugar Mas com o motorista Do tábola O carro não saia E era o saci Que tava lá Segurando Segurando Com o dedo Ele segurava o carro Imagina? O saci é forte Ai meu Deus do céu Mas meu pai Ele Meu pai Não tinha medo E ele viu E não tem simpatia Contra o saci Essas coisas Reza contra o saci? O saci Reza Não adianta muito Mas agora Eu acho que o saci Agora tem medo de nós Porque eu acho que Néi tá pior que o saci Néi Aí Aí Meu pai Meu vô Fazia mutirão E tinha que dar comida Para as pessoas Que iam trabalhar Então Sabe aquelas latas de Quirozene Que ditofava Aquela ali Limpava bem ela E cozinha o feijão Nela A minha avó Pôs o feijão Para cozinhar Para depois fazer almoço Para levar na roça Tava um monte de gente Trabalhando na roça Daí Ela pôs o feijão Para cozinhar na vésper Para outro dia Tá mais fácil O saci Foi lá Encheu de cocô de cavalo A lata do feijão Outro dia Minha avó Foi ver O feijão Providencial almoço Mexia assim Só cocô de cavalo Não tinha nem feijão Tinha o feijão Mas o cocô de cavalo Lá no meio Daí a minha avó Jogou tudo Lavou a lata E pôs outro feijão Para cozinhar Daí avisou A turma da roça Que o almoço ia tarde Porque atrapalhou Por causa disso Mas é verdade E hoje em dia Será que tem menos Assombração Essas coisas? Hoje em dia Não tem muito Hoje em dia O povo que está assombrando Tem cada coisa que está acontecendo Que a gente acha Que é coisa do outro mundo Assombração As coisas que estão acontecendo É De matar Casalzinho de velho E matar Casalzinho de velho Que não aconteceu pra cá Aqui O próprio Sobrinho Foi lá Matou o tio Tudo de pancada Desturou os olhos do tio Feito tudo Então as pessoas já estão pior Que as assombração Então é pior Esse é pior Não é? Nem precisa né? É porque assombração A reza ainda espanta um pouquinho Mas essas pessoas ruins Não tem o que fazer né? É difícil Não tem o que fazer Só pôr na mão de Deus Pra Deus vigiar nós Ô Dona Tercília A senhora está com 78 anos A senhora falou? Oitenta e sete Que eu vou fazer Nossa eu falei o contrário Então é oitenta e sete Não é setenta e oito É oitenta e sete Oitenta e sete Oitenta e sete A senhora quer realizar alguma coisa Na sua vida? Porque eu vejo que a senhora É uma pessoa alegre Feliz, animada O que a senhora quer ainda Dessa vida? O que a senhora pede pra Deus? Ah, eu queria muito Sartar de paraquedas Mas o doutor não deixou Eu ia sair de paraquedas ainda Tava tudo combinado Com o meu casado Com a minha neta Ele disse Não, eu vou lá Nós vamos lá E eu vou com a senhora A senhora quer mesmo Digo, eu quero Então eu pergunto pro seu médico Fui lá e ele disse De jeito nenhum A senhora está com retimia alta Imagina e vai lá Sartar de paraquedas Vai morrer Eu falei Mãe, não está importando Vai fazer o que eu gosto Falei pro doutor Mas por que a senhora não foi então? Daí eu não fui Porque o doutor não deixa E daí os filhos também não deixam Os filhos que impediram É Se fosse a senhora sozinha A senhora ia? Ia Lá em Obatuba A última vez que eu fui agora Eu queria andar no banana Os filhos não queriam deixar não O senhor filha falou Deixe ela Coitadinha Era meu aniversário ainda Era 28 de dezembro Aí era meu aniversário Deixe a coitadinha aí Eu nem vou cobrar dela Ah, fui no banana lá Andou de banana? No mar lá pro fundo Lá pro centro do mar É muito bom, viu? É, né? É A gente fazer o que gosta é muito bom, né? Ah, tem que fazer o que gosta Comer o que gosta, não é mesmo? Porque o lubizada da boca é bobagem Não leva nada, não é mesmo? Depois Não leva nada Então eu Eu vou em Obatuba Mas agora não quero deixar mais Mas eu indo lá Eu ainda vou Legal D. Tercília Eu adorei conversar com a senhora, viu? O senhor filha me ajudou muito lá No banana, sabe? Ajudou eu subindo banana Depois eu ajudei cedo Depois eu passei na lancha dele Você passa aqui pro senhor aí junto com a gente agora Aham Foi Tessa Cantaram parabéns pra mim lá na lancha Pois é, porque eu sinto que a senhora é uma pessoa jovem A senhora tem 87 anos, mas... Não Eu não tive joventude, eu não tive Hum Eu não tive joventude Porque eu, juventude minha É quando eu ia no forró, que eu dançava Isso eu aproveitava bem Porque eu gostava muito Meu pai também gostava Daí a gente ia Mas outra joventude eu não tinha Eu não conhecia Batuba Conheci Batuba depois de velho já Uhum Conheceu o mar depois de velho É Então a senhora tá vivendo a juventude agora É, eu levo a vida brincando, dando risada Caçou com todo mundo Ou fui no médico esses dias Ou o médico... O que o senhor vai fazer? Doutor, eu vi um cara velho ir lá, consertar Ficou tão bonito E eu vi ver se o senhor dá um jeito em mim também Ah, o doutor deve dar Mas o que, né? Essa velha tá louca Hahaha